Além dessa intenção, minha gente, um estudante de arquitetura da Universidade Federal do Bahia estava no ponto de ônibus, aliás, bem movimentado. De repente, atingiu por um tiro no braço. Imagine a situação. Saiu todo mundo correndo. Ela também. Saiu correndo desesperada e conseguiu usar ajuda na própria Faculdade de Arquitetura da UFBA. Uma ambulância do SAMU foi chamada e prestou os primeiros socorros. A estudante foi levada para o Hospital Jorge Valente. Não corre risco de morrer, graças a Deus. É o trabalho da medicina, né? A responsabilidade pelo policiamento, porque foi de raspão também a bala, né? O policiamento na área é feito pela 41ª Companhia Independente da PM. Ainda não há informações de quem disparou esse tiro. Então, se você tiver alguma informação, por favor, diz que denúncia 181-190. Agora, é impressionante. Nesse ponto de ônibus, está vendo? Aí em frente do DC, da Universidade Federal da Bahia, com o policiamento agora reforçado. Essa imagem é de ontem, né? Logo depois, policiamento reforçado aí na região. Isso é briga de gangue, de traficante, né? É briga de facção. Esse ponto geralmente cheio de gente. E, de repente, um tiro, como se fala, bala perdida, atingiu a estudante de 21 anos de raspão. E já está marcado, inclusive, eu estou recebendo a informação aqui agora, de um protesto de estudantes nesta próxima quinta-feira. Não se sabe ainda a origem da bala que atingiu a estudante. A universidade destacou, estou vendo aqui, que na semana passada, encaminhou um ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado, pedindo o reforço de segurança no entorno de seus campos. A estudante de 21 anos, estuda arquitetura e urbanismo, não teve o número de fugados, estava com colegas nesse ponto de ônibus, na rua Caetano Moura, quando foi atingida por um tiro no antebraço. Estou sendo informado que já está em casa, bem, um abraço para elas, muita saúde. Em nota, a UFBA diz que membros da unidade acadêmica e da coordenação de gestão de segurança prestaram os primeiros socorros à aluna, que foi levada, como eu falei agora há pouco, ao Hospital Jorge Valente, onde recebeu o atendimento, foi liberada e já está em casa. Em casa, o diretor da faculdade, levaram ela para a unidade médica e assinou também a Secretaria de Segurança Pública da Bahia.